Só se for agora, a bolsa vai conseguir Todo mundo vai cantar, o nosso samba é demais A bolsa logo vai mostrar o que não pode arrasar E se fala de sol, de amor, de mar e luar E de gente que manda luar, gente que só tem na alma Paz e de amor E pro mundo todo vai mostrar então que a bolsa nova Vem assim, que a bolsa nova Vem assim, que a bolsa nova vale Estamos aí E pro mundo todo vai mostrar então que a bolsa nova É assim, que a bolsa nova Vem assim, que a bolsa nossa vale Estamos aí Vem assim, que a bolsa nova 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 Obrigada.